Ah, não! Ah, eu tô bem. Eu acabei de ter o sonho mais incrível. Tipo, no qual eu estava voando e depois tinha um monstro de cachorro-quente gnomo que também estava voando e depois eu comi todos. Eca, tem o cheiro deles. Ah, está. O que são essas coisas? Mais o quê? Endrulha de cachorro-quente gnomo? Tem ido até a van do cachorro-quente gnomo sem mim? Não, não, eu juro que não, eu... Eca! Um recibo? O quê? Eu fui mesmo até aquela dimensão? Enquanto eu dormia? Como isso é possível? Eu não faço a menor ideia. Muito bem, Marco, já sabe o plano. Você não dorme a noite toda e vê se o que aconteceu ontem acontece hoje de novo. Mas depois o quê? Não é melhor contar isso pra alguém? Tipo, tipo esse... Marco, eu devo te lembrar que você é meu escudeiro, então eu ordeno que você fique aí sentado me vendo dormir. Tá bom. Ótimo. Ai, não conta isso pro Tom. Ah, não mesmo. Ótimo. Boa noite. Ah, Flossaric! Gropcar. Tá bom. Mas só um pouquinho, tá? Você é tão... Quentinho. E fofinho. Gropcar! Star? Fala aí, amiguel. Definitivamente tem alguma coisa estranha aqui. Marco, o que aconteceu? Pode ser que eu tenha piscado por um minuto. Não sei. É que eu tenho que fazer. Porque eu não sei. A CIDADE NO BRASIL